Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre o cartão de crédito Happy Card Gold esse cartão de crédito que é um cartão de Crédito que muitas pessoas logo no início quando ele foi lançado desejou ter esse cartão de crédito Mas acabou se tornando uma lenda isso tanto para você solicitar até mesmo quem tentou solicitar E nunca obteve nenhum tipo de resposta da instituição financeira e a bola da vez é que a Happy vai Descontinuar o cashback do seu cartão de crédito Happy Card Gold se você utilizava e gostava desse Cartão de crédito justamente pelo fato dele ser um cartão de crédito que te oferecia cashback fique Sabendo que essa função do cashback em compras normais vai ser descontinuada a partir do dia 18 do Do mês 3 desse ano de 2024 porém para as pessoas que tem o cartão de crédito Happy Card de variante Visa Infinity para esses clientes nada muda ou seja o cartão de crédito continua com os mesmos benefícios Que já tinha antes entretanto para os clientes do cartão de crédito de variante Gold fica da Seguinte forma o cashback na verdade vai passar a funcionar para o Happy Travel se você não sabe o que O que é Happy Travel Happy Travel é a agência de viagens da Happy ou seja você só vai conseguir obter Cashback por meio dessa opção do Happy Travel que é onde você vai poder comprar pacotes de viagens passagens Aéreas e aí você tinha esse cartão ou até mesmo você nem lembrava mais que a Happy existia e que tinha Lançado cartões de crédito deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito de mais Esse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a Nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.